Fala galera! Hoje eu vou passar pra vocês a música compensa fazer o sol da introdução, o sol do meio no tempo normal Depois faço lentamente com a tabulatura, depois faço os acordes e mostro como fica a música Tom original, sol maior A introdução é essa aqui O sol do meio fica assim Lentamente, primeira parte, introdução Puxou aqui, vai bater Com a puxada vai bater 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 Agora da mesma forma, puxada 3, vai bater 5, 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 De novo Direto Próxima parte De novo Direto Sol do meio Como se fosse a primeira parte, a introdução Puxou 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 Só que você faz esse ligato agora De novo Direto Direto Para a sua parte Direto Aí vem Aí vem 3 vezes 3 vezes aqui 3 vezes aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes E uma vez aqui Então vai ficar o lado. Cidado. Aí vem, ó. Cidouco. Cidado, ó. Direto, ó. Beleza? Pra tocar a música, os acordos são Sol, um Mi menor, tem um Ré, tem um Ré com Fácio Sanido, tem um Dó, pode fazer esse Dó ou esse Dó aqui, ó. Tem uma passagem aqui, ó. Esse diminuto, tá aqui no Ré e faz o diminuto pro Mi menor. Então a música fica assim, ó. Que nunca tenho na minha boca Que insiste em beijão na boca De quem não diz que ele vai testar Ah, só aquela pesca do meu coração Passou na vez da puxar de chão Sai do mundo, deixa eu passar Um beijo dela é muita alegria Toco a muro da faca Toco a muro da faca Porque seno de lá, com essas divinas, com essa vída, com essa benção De quem não diz que ele vai testar Toco a muro da faca Porque seno de lá, com essas divinas, com essa finden, com essa benção Toco a muro da faca Legenda Adriana Zanotto